Esses dias eu parei pra dar uma olhada no YouTube Ver os vídeos antigos E vendo os vídeos do DreamHard De todo mundo que era do cenário do Free Fire O que você percebe? Que a galera fazia muito animado Os vídeos eram tão longos Era tão perfeitos, sabe? Era aquela coisa que você ia ver o vídeo Você sentava pra comer Você parava o momento inteiro pra ver o vídeo E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia a galera não quer ver mais vídeo grande A galera só quer ver shorts Vídeo curto, sabe? É que nem, se o YouTube te recomendar um vídeo de 9 minutos Você não fica nem 1 minuto nele Não fica nem 2 minutos Dependente do vídeo se foi interessante ou não Hoje em dia a galera tá consumindo coisa muito rápida E o que tá acontecendo? E por que eu falei isso de começo? Porque tava dando a nostalgia de eu ver os vídeos antigos Cara, eu amo ainda ver vídeo longo Eu amo produzir vídeo longo do mesmo jeito que eu produzi antigamente Só que hoje em dia vocês não gostam Mas parece que vocês não curtem muito como antes Por isso que eu tinha dado uma brigada por shorts Mas hoje em dia não Eu vou continuar fazendo vídeo longo Eu amo fazer isso, tá? Então eu vou continuar Não vou parar Eu posto shorts de vez em quando Se você não viu Eu postei uns 3 seguidas, tá bom? Acabou dando bom Porém, eu vou continuar com vídeo longo Porque eu amo fazer isso E eu adoro Mas como vocês sabem Rolou o final da LBFF E nós batemos a meta dos prêmios O que que aconteceu? Porque pra quem não sabe Batendo meta de visualizações Nós ia tá ganhando ticket de cubadora Ticket de ouro royale E ticket de diamante royale Pra falar a verdade A arma royale não tem ouro royale não Finalmente a Garena, né? Por exemplo, deu uma coisa ótima pra nós Mas não descarta não Porque tem um troca de nick ali E tem um emote número 1 Nossa, mano Esse emote realmente Eu achei que combina com Qualquer tipo de música Se eu colocar qualquer música de edição Esse emote combina Porque ele é muito perfeito, tá? E fora embaixo Tem as salas personalizadas Que, pois é É uma E o conjunto Príncipe da Areia, né? Que é o Gara do Deserto Tô brincando Mas enfim Eu não tô aqui pra falar Sobre os prêmios não, tá bom? Porque todo mundo já entrou No jogo do jogo Já viu que tem prêmio Pra você que não viu Instalou o Free Fire Pois é, mano Tá rolando prêmios E o que que eu vou tá falando hoje É se nós bateu todas as metas, tá bom? Se nós alcançou todas as metas de visualização, tá? Porque se nós não bater tudo Nós não vamos tá conseguindo pegar os prêmios Então calma, senta, relaxa, tá bom? Coloca um fone Fica tranquilo, tá bom? Porque eu vou tá explicando tudo Eu vou trazer aquele vídeo Como eu fazia nas antigas Nostálgico, tá bom? Porque eu já tava com saudade De produzir vídeo assim, tá bom? Então calma Relaxa Pega um fone E vem comigo Bom, vamos pro que interessa O de 600 mil Que é o troca nick Que todo mundo quer Neste nick feio E o emote número 1, né? Porque eu achei muito bonito Ele combina com várias coisas Até pra farpar Eu acho ele melhor que o bandeirão É, não sei se eu tô exagerando Mas realmente eu achei ele muito interessante Porém Rapaziada Durante a live inteira Inteira Eu tava vendo os números de visualizações e tal E eu vi que o máximo Tinha pegado 500 mil e pouco Sim, pelo que eu tinha visto Bateu 500 mil e pouco Eu não sei se se aproximou dos 600 mil Porém, porque eu tava assistindo pela TV E a TV não atualiza sempre os números Igual no celular Eu pegava o celular E sempre nos finais das partidas O número sempre aumentava de visualizações Por exemplo Quando eu tava acabando a partida Quando, sabe Tava no finalzinho da partida Já batia 500 mil e pouco A galera tudo vinha pra assistir Porém, quando acabava a partida Quando as pessoas lá Iam comentar sobre a partida Ainda não tinha começado Todo mundo saia Voltava pra 300 mil Sempre tava rolando isso Então, olha Por mim, tá? E lembrando Isso é visualização simultânea, tá? Então, por exemplo Acabou a live Você vai ver lá Tem mais de milhões de acessos Porém É Não foi simultâneo Então Com isso A gente não vai ganhar Pode ter um milhão de visualizações Dois milhões Três milhões Se não pegou simultâneo Os prêmios Não vão Ser liberados pra gente, tá? Então presta muita atenção nisso Mas, porém Eu acho que a chance De 600 mil Que bateu É muito grande, tá? Porque o máximo Que eu vi foi de 500 mil Eu não sei se Rolou print Eu vi geralmarca lá no Instagram Porém, eu não sei se Realmente é desse campeonato Porque galera Não mostrou, tá? Mas pelo que eu vi Bateu 500 mil e pouco, tá? Até na final No finalzinho assim Lotou de gente Então troca nick E o emote número 1 Provavelmente É quase certeza Que nós ganhou também, tá? Mas é Troca link Já vai estar na sua continha E o emote também, tá? Bom, galera Lembrando que Eu vi chegando perto Mas eu não vi Batendo 600 mil Simultâneo assim não, tá? A não ser porque Eu tava assistindo pela TV E isso influencia muito, sabe? Os números não atualizam pela TV É muito difícil Eu não tava pelo celular Pode ser que ultrapassou isso E eu não prestei atenção Agora A sala personalizada Conjunto do O Gara do deserto Tô brincando Conjunto da arinha Confundindo com o Gara, mano Nossa, é muito engraçado Esse aí tá doido Galera Eu não vi batendo 800 mil, tá? Eu vi Que nem eu tava falando Nas antigas Eu vi batendo 500 e pouco Mas 800 mil Eu não vi batendo, tá? Pode ser que some Com buia Com canais transmitindo ao vivo Em outros lugares E soma tudo, tá? Eu não sei se foi simultâneo Tudo Eu vi A galera falou muito pouco Sobre as premiações Só se batesse a meta Eu não vi falando Que tava juntando Com algum lugar E outro lugar do tipo assim Então a sala personalizada E o conjunto É bem mais provável Que nós não ganhamos, tá? Pois é Esses últimos ali Que é 800 mil simultâneo É provável Que nós não vai tá conseguindo coletar Que lembra Das últimas vezes Que eu até fiz vídeo Antes de eu ser influenciador De eu pegar o Bananjo de Cal E eu falei que Bom Nós não tinha batido a meta E a galera não ia liberar pra nós Nós não ganhou o conjunto Aquele conjunto acabou Não vindo pra nós Nós não conseguiu Depois retornou o conjunto E nós não conseguimos pegar Do mesmo jeito Então os conjuntos Quando vem meta alta É muito difícil pegar Ainda mais no cenário De hoje em dia A galera não quer mais assistir campeonato Não quer ver mais conteúdo A galera tá migrando muito pra outros tipos de coisas Tipos de assuntos, sabe? Então tá muito difícil Mas campeonato Eu ainda amo assistir, tá? Ainda assim É muito interessante pra mim E eu vou estar sempre assistindo Porque eu gosto da adrenalina Eu gosto de separar um momento Pra mim assistir E ver a galera comentando Analisando Eu ainda amo Free Fire, véi E eu sempre vou Porque esse jogo é muito maravilhoso Independente de conteúdo ou não Eu vou estar sempre jogando, sabe? Eu amo o jogo em si, sabe? Os conteúdos às vezes Satura? Satura Mas o jogo Eu amo em si Então galera Bora ver aí Pra coletar aí amanhã, tá bom? Vou estar trazendo outro vídeo Se nós vai estar ganhando ou não Coletando Eu vou estar trazendo pra vocês Galera, uma coisa É... O que acontece? A galera me segue aqui Se inscreve no canal Mas esquece de me seguir lá no Instagram E lá no Instagram Eu sempre posto muita coisa, galera Me ajuda lá Bater uma meta lá Que eu quero lá no Instagram Tá bom, galera? Por mais que eu não sou tão ativo lá Eu sempre vou Estar querendo postar alguma coisa lá no Instagram Quando é algo importante Se eu estar postando em outras redes sociais Então, por favor, cara Se você gosta de mim, tá bom? Tá aqui na descrição Antes de acabar o vídeo Que já tá acabando Vá lá e me segue, tá bom? É muito importante, galera É sério, mano Me segue lá, tá? Que eu vou estar trazendo coisas lá Que às vezes relacionado ao canal Ou outros tipos de conteúdo, tá bom? E cada vez mais Aproxima da minha meta, tá bom? Porque eu quero conhecer muito Muito mais lá no Instagram E vai me ajudar muito, tá bom? E olha Eu vou estar ficando por aqui Muito obrigado Se você me ouviu até aqui Muito obrigado Por assistir um vídeo longo Que tá uma coisa muito rara Aqui no YouTube Nenhum dos maiores YouTubers Estão conseguindo, sabe? Tipo Produzir vídeo grande A galera assistir Então, se você me ouviu até aqui É porque eu sei que realmente Você gosta de mim E isso pra mim Já é mais do que o suficiente Sabe? E eu amo isso Muito obrigado, tá? Verifique que você deixou o like E verifique que você tá inscrito ainda No canal Que o YouTube Sempre tira os meus inscritos Mas Muito obrigado, tá? Isso é muito importante pra mim Obrigado Obrigado Obrigado